E atenção, dois funcionários de um condomínio em Campo Grande, na Zona Oeste, Silvana, denúncia, hein? Denunciaram uma moradora por injúria racial e lesão corporal. O que eles dizem, né? Que ela queria entrar num carro de aplicativo sem se identificar, a moradora acabou presa. Vitória Henrique está ao vivo no Bom Dia Rio com todos os detalhes. Muito bom dia, Vitória. Oi, Vitória. Bom dia. Bom dia, Fachel. Bom dia, Silvana. Bom dia também pra você que tá aqui com a gente no Bom Dia Rio. Esse caso aconteceu, então, no dia 8 de maio e foi isso mesmo. Essa moradora, identificada como Sandra Regina, ela tava num carro de aplicativo e tentou entrar no condomínio onde mora, só que sem identificação. Nesse momento, os dois funcionários que estavam trabalhando no condomínio nesse dia foram até ela e perguntaram se a Regina era realmente moradora. Segundo o porteiro Marcos Paulo, ele diz que foi nesse momento, então, que as agressões começaram. A cancela do condomínio não abriu automaticamente, a Regina ficou estressada e começou, então, a xingar, né, esses funcionários. Dois funcionários, né, que são esses, Marcos Paulo e também o Edson, eles disseram que, além dos xingamentos, a Regina também agrediu fisicamente. A gente tem imagens desse episódio, vamos ouvir um trechinho. Ó, agredindo os dois porteiros do plantão, só porque eles pediram pra ela se identificar na entrada, porque ela tá sem tag, é moradora sem tag, não quis se identificar, passou direto, agora voltou e tá agredindo eles. Já quebrou o óculos de um dos porteiros. Ó, todo mundo aqui do condomínio gritando com ela, um monte de janela aqui, ó, gritando pra ela parar de agredir eles, que ela tá toda errada. Ainda de acordo com esse porteiro, Marcos Paulo, a Sandra o chamou de macaco e também proferiu vários xingamentos contra ele. Em um determinado momento, o outro funcionário, o Edson, ele tentou falar com a Sandra, né, tentou defender ali o colega de trabalho, mas também acabou sendo agredido. A gente tem imagens das agressões que ele sofreu. Segundo o Edson, né, a Sandra acabou dando um soco nele. Bom, hoje mais cedo, eu conversei com a advogada do Edson e também do Marcos sobre esse caso, e o Marcos também tava nessa conversa e ele disse que foi vítima de injúria racial. Vamos ouvir. Por volta de umas nove horas da noite, mais ou menos, a moradora chegou num carro de aplicativo e, como ela não tinha a TAG e libera a cancela do condomínio, nós fomos fazer a abordagem, que é de normal, de rotina do nosso procedimento lá do condomínio. E, quando nós fomos fazer a abordagem, nós perguntamos à moradora se realmente ela era moradora, porque ela não tinha a TAG e ela queria que nós liberássemos a cancela do condomínio. E, por motivo fútil, ela botou a cara pra fora do carro e começou já a nos ofender. Ela foi pro bloco onde ela morava e, logo após, ela retornou à Guarita, lá onde nós trabalhamos, e, de forma violenta, já veio na intenção já de nos agredir. começou a nos agredir verbalmente, com palavras de baixo calão, começou a me chamar de macaco, com palavras de racismo, e veio na intenção de me agredir. As filmagens que nós obtivemos foram dos moradores. Nós estamos agora atrás das filmagens próximas à Guarita, justamente para poder ter ciência do teor das acusações que foram feitas contra eles. A Sandra Regina Vilela da Silva, Fachel e Silvana, está presa, foi presa em flagrante e vai responder pelos crimes de lesão corporal e também pelo crime de injúria. E essa não foi a primeira vez que ela se envolveu em mais um caso de polícia, não, tá? No ano passado, em novembro, a gente mostrou uma denúncia de um comerciante chamado Alisson Abel Borges, e ele diz que foi vítima de agressões e também de xingamentos homofóbicos por parte da Sandra. Atualmente, ela também responde por esse caso. Ainda nessa edição do Bom Dia Rio, a gente vai trazer uma reportagem completa sobre essa agressão também, né? E esses xingamentos aí que ela cometeu contra esses dois funcionários do condomínio onde mora, Fachel e Silvana.